Para você escolher o seu tênis de trilha, você tem tendente onde que você vai usar e como você vai usar o seu tênis. Existem vários solados que você pode escolher de acordo com o uso que você vai dar para o seu tênis. Um dos aspectos que você tem que prestar muita atenção é no solado do seu tênis. Existem solados como esse daqui que ele vai segurar você durante as suas subidas e as suas baixadas em terrenos como lama e grama. Porém, em lugares como pisos de ladrilhos ou semelhantes, ele vai escorregar bastante, apesar de não parecer visualmente. Esse tipo aqui é mais versátil. Você vai conseguir andar em barro e lama, tanto quanto em lugares de cidade com ladrilhos. Uma outra característica importante de você avaliar na hora de comprar o seu tênis de trilha é você saber de que material é feito o seu tênis. Existem tênis que são impermeáveis. Existem tecnologias de Gore-Tex. Gore-Tex é uma película que deixa o seu pé respirar, mas não permite a água da chuva, da lama ou o que seja, entrar para dentro do seu tênis. Existem outros tênis que tem um sistema de ventilação, tênis de trilha, que tem um sistema de ventilação semelhante aos tênis de corrida de rua. Para quê? Porque vários atletas de corrida de aventura utilizam esse tipo de tênis durante as suas provas. Uma característica importante dos tênis de trilha é você saber se ele tem um amortecimento. Em geral, essa parte de trás do tênis é um pouco mais gordinha. Por quê? Existe um sistema de amortecimento que cada fabricante tem um específico seu, para que você não tenha muito impacto, tanto no seu joelho como nos seus quadris ao final da sua trilha. Um outro ponto importante a você considerar na hora de você comprar o seu tênis de trilha é você saber qual é o peso dele. Por quê? Porque tanto um atleta de corrida de aventura como uma pessoa amadora que quer fazer um trekking simples, o seu tênis tem que ser o mais leve possível. É claro que o aspecto estético conta, mas você tem que levar em conta primeiro o peso, depois o solado, depois o tipo de material e, se for o caso, se ele é impermeável ou não. Um outro ponto importante a você saber qual é o seu tênis de trilha é você saber qual é o seu tênis de trilha é você saber qual é o seu tênis de trilha.